Gente, é o seguinte, tava olhando aqui o Roblox aqui, né, e vi esse novo jogo aqui, Impostor Beta, ou seja, que nem aquele Among Us, né, que é do Android Ah, do Android não, do celular, né, do celular Então você vê aí que tem muita gente jogando, tem mais de, deixa eu ver aqui, 26 mil pessoas jogando aí já Ele foi criado no mês 9 e 17, eu acho que foi a data que colocou, mas eu falei que foi criado um pouco mais, foi criando Mas eu acho que foi lançado, foi nesse dia aqui, né, já tem muita gente jogando E atualizou hoje, então nesse vídeo o jogo tá muito indo, muito bem, né Então vamos fazer esse teste, ó, eu vi que tem 5 mil dislike aqui, 12 mil like Eu não sei, eu gostei, gente, eu joguei um pouquinho, gostei Ih, porque eu dei play, eu já tinha dado play antes, oh meu Deus, vai bugar, quer ver? Não, bugou não, bugou não, deu bom Bom, pra quem não sabe, gente, ó, já entrei no mapa aqui já, que acabou, vai começar já já, mano Eu sou o branco, velho, olá, meu impostor É tipo assim, gente, sabe o Pig? No caso a gente tem o Traidor, né Que é o Traidor, é, um entre todos eles é o Traidor, que é o cara que a gente tem que eliminar No caso aqui tem dois impostores, gente, que são pessoas aí, que tá tipo assim, disfarçada, né O impostor que quer ver a gente morrer, tipo isso, velho Então a gente tem que descobrir quem são essas pessoas, tem que votar por ela Acho que a maioria de vocês sabe que jogo que é esse, que é muito famoso, Among Us E isso aqui é inspirado nele, pelo que parece, né É o Among Us, só que no Roblox Então, vamos lá, ó Eu, nossa, eu sou o impostor, velho Eu não sei jogar dentro do impostor Beleza, mas... Eu posso sabotar e tal, gente, as coisas aqui, pelo que parece Eu não sei como é que sabotar as coisas Eu não sei fazer nada, 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 nada Eu vou consertar aqui a parada aqui, ó Eu fingi que tô consertando, é claro, né Que eu meto o Miguel aqui devagarzinho Eu não sei como é que eu mato as pessoas Ah, eu chego perto e mato, entendi Vai, meu Deus, é muito ruim ser o impostor Ih, voltou em alguém Não, vai voltar em alguém, é que coisa, na emergência É eu e o safete ali, ó Eu e o rosinha, mano Meu Deus, tomar que não seja aí Eu vou votar em alguém aqui, ó Deixa eu votar aqui logo Toma? Não, vamos votar no John Cena John Cena! John Cena! Voltei no John Cena, hein Ih, top? Será que é o top? Não, não Será que é o top? Eu sou o impostor Ih, o top vai pro saco Vai pro ralo Coitado, inocente, velho Aí, bom, né, gente Esse vídeo aqui não é um vídeo do... Como posso dizer? Não é um dia de porco, tá bom? Mas... É, velho Sabe como que é as coisas, né? Já vai deixar o seu like aí Inscreva o seu canal E ativa o sininho das notificações É algo diferenciado pra gente aí, né? E se eu matar o cara ao vivo aqui na frente do mundo? Ué, o cara sumiu ali Vou sabotar... Aquele lá Será que eu posso? Tem alguns segundos pra poder sabotar, gente Pelo visto Eu posso matar o cara que tá aqui comigo Pronto, acabei O vídeo que eu tô indo embora Deixa eu matar o cara ao vivo aqui Não, não vou matar ele ao vivo Ai, ele... Ai, dá uma agonia, mano Eu não consigo fazer isso, cara Eu sou muito ruim, mano Ah, entendi Senão, né, gente Eles vão desconfiar de mim Se eu não saber Se eu ficar em qualquer lugar assim, ó Não pode Já fiz um aqui Já completei aqui Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui Cadê? Eu tenho que matar alguém, cara Eu vou ter que ir, gente Vai, eu vou ter que ir Eu vou ter que ir Ó a rosinha aí, ó E aí, parceiro? Beleza? Pera aí Vamos lá, então, hein, parceiro Vamos lá Mata os caras aí Você também Tô esperando ele matar também, gente Tá bem difícil Ai, gente Eu parece que também consigo fechar as portas aqui Tá vendo, ó Consigo fechar as portas pra que... Por exemplo A pessoa que entrar aqui comigo É... Vai ficar meio, sei lá, sabe Vai ficar perdido Olha lá O pretinho, ele voltou Foi estranho Ele desconfiou de mim, eu acho, hein Acho que ele desconfiou de mim Se o cara entrar aqui, ó Vou fechar aqui ele Pronto Eu acho que eu tenho que ir pra lá, ó É, vou pra lá Cadê os tasks? Tasks É aqui, ó Aqui, tem um aqui Aqui, ó Vou ficar aqui Ele não tá desconfiado de mim, não, eu acho Eu acho que ele não tá desconfiado de mim Eu espero Ai, meu Deus do céu Eu tô muito em choque, mano Eu tô muito em choque Tem que meter o migué, velho Ninguém tá desconfiando de mim ainda E ninguém ativou o alarme Então eu só posso matar alguém de certeza, né, gente Que ninguém vai ver Entendeu? Aquele ali, ó Eu vou matar ele se ele vir Entendeu? E eu matar na frente de todo mundo ali Ia dar ruim, velho Ele tá com muito medo de mim, velho Ó, tem um aqui, ó Tem um aqui Deixa eu arrumar aqui rapidinho Vem cá, miguinho Vem cá Vem cá, vem Ih, ganhamos? Ué, meu parceiro saia matando todo mundo, eu acho Eu não fiz nada, velho Eu não fiz nada Eu só prejudiquei os caras Bom, eu fiz no meu papel, né, gente Que eu não deixei com que ninguém percebesse em mim Enquanto o cara saia matando Mas, sei lá, velho Eu acho que eu me senti como se tivesse feito nada, cara Deve ter matado alguém É que eu sou muito ruim Eu nunca joguei esse jogo Nem nunca joguei Among Us Imagina esse jogo aqui, velho Eu sou, tipo, o principiante do principiante Entendeu, ó Ó a gachadinha que eu dou na coluna aqui, véaco, ó Vem, vem, coitado Ih, ih É bem isso, velho Tá complicado o negócio aqui O que foi, mano? O que foi aí? Ei, beleza? Vamos lá, hein? Ai, meu Deus Ai, eu sou inocente Oh, meu Deus do céu Um desses aí eu impostou E eu não sei qual que é Ei, caramba Tem que chegar e apertar o botãozão ali, gente Ó, de emergência ali, né Pra votar pelas pessoas aí Maléficas Eu acho que deve ser um desses dois aí, hein Ih, esse pretinho aí, ó Tá vindo ali, ó É cinza ele? Sei lá que cor que é Eu sei que ele tá vindo ali Tá meio estranho, hein Tá achando estranho essas paradas aí Deixa eu arrumar logo isso aqui O oxigênio Ó Dead Buddy Ó, um já foi Um já foi descartado aqui, parece, gente E agora? Quem que é? Quem que é? Voltem aí Eu! Ô, tão votando em mim pra tirar eu, pô Eu fui impostor antes Agora eu não sou mais, não Que que é isso? Você quer ver alguém votar em mim? Sabato Rosa Se ele, ô Safete, pelo amor de Deus Não é seu parceiro, cara Não é seu parceiro de crime Aê, boa, garoto Boa E bom, gente, ó Fui voltado Acertei! Caraca! Meu Deus! Eu voltei nele também Eu voltei eu e outro nele Deu muito bom Ó, tá aí, ó Você acha que eu ia votar no meu próprio parceiro? Agora sim, eles têm que reconhecer que eu não sou o traidor Porque eu fui lá e voltei nele, entendeu? Eu não seria Eu mesmo não iria votar no cara nada a ver, né? Ó Pelo amor de Deus, é parceiro, cara Você foi amigo Se você me matar aqui ao vivo assim, eu vou ficar meio triste Tá estranho, hein? Ô, sai daqui, velho Ô, sai daqui, velho Pelo amor de Deus Ah, ele foi embora Então o cara começa a chorar, velho Vixe, não pega eu Tá vindo, hein? Ô, tô vendo aí, hein? Ó, tô olhando pra todo lugar aqui, ó O cara tá todo apavorado, só Ó lá, ó lá Ó, alguém me ajuda Alguém me... Help me! Help! Help me! Help! Help! Aqui, ó Ó, ajudei eu aqui, ó Ajudei eu aqui, ó Ajudei eu O cara aí, o cara aí, o cara aí O cara aí Você sai daqui Você se sai Ó lá É o verde É o verde É o verde Ah Tivaneana Babita e babá Não! É o verde Eu vi Eu vi ao vivo ele matando um cara ali, velho Vai, é o verde É o verde É o verde É, caramba Aí, foi ele mesmo? Era o verde, gente? Eu nem vi Boa! Meu Deus Eu acho que era ele mesmo, gente Eu acho que o cara, o safete voltou nele Deixa eu ver qual que era, o verde Era o verde, era o verde Eu acertei, velho Ele confiou em mim, velho O safete lá confiou em mim, pelo que parece Ó, vou chutar um aqui, gente, ó É, deixa eu ver O amarelo O amarelo tá suspeito, gente O amarelo tá suspeito Isso eu posso falar pra vocês Eu tô estranhando o amarelo O amarelo deve ser ele, hein Ó lá, ó Ó, o amarelo tá suspeito Eu acho que é o amarelo Eu acho que é o amarelo Quem? Vou perguntar aqui Já mandei um sinal aqui de pergunta, ó É, o white Não, eu não Qual que é o Goku? É azul Nossa, e agora, velho? Eu não sei qual que é, gente É o azul? Ih, se lascou o azul Foi mal Foi mal Meu Deus, velho Que vacilo isso aí Não é bom não, hein Me está Não sou Inocente, não É o azul? Como assim? Mas ele mesmo falou que era o azul E ele sendo o azul? Ê, daltônico Ai não, pô Ó, vamos observar lá Ó, vamos observar aquele ali Ó, aquele ali é safado Ó, passou direto Faz todo mundo ver O mesmo defeito, ele não Olha lá, ele ino Ó, vamos observar ele Deve ele seguir uma pessoa Por um bom tempo Só pra ter certeza Talvez seja ele, viu? Talvez seja ele Tem que eliminar todo mundo Que seja suspeito, ó Quem essa porta fechou aqui, ó Alguém está abrindo Fechando a porta aí Que eu estou vendo, viu? Deve ser o Deve ser aquele Cor escura mesmo, viu? Olha só, hein Ó, deu ruim lá, hein Já começaram a ativar As paradas lá Pra chamar atenção já Do oxigênio Deixa eu arrumar isso aqui Senão a gente morre Deixa eu arrumar aqui rapidinho Como é que eu faço Pra denunciar aqui, ó Eu não sei como é que denuncia, véi Ó, amarelo Amarelo Você se sai Você se sai Ah, tá O oxigênio arrumei já Socorro Me ajuda aqui, véi Com o verdinho lá, gente Você viu, né? Que eu suspeitei dele Eu saí correndo Eu tinha certeza De que poderia ser ele Esse é a mesma coisa Ele está atrás de mim lá, ó Não, não veio atrás Ele não veio atrás Eu não tenho suspeita De quem seja Ah, tá estranho, viu? Tá estranho, hein? Olha lá Ele chegando lá Metendo o Miguel Deixa eu contar os segundos aqui Pra ver se dá tempo mesmo Os segundos É o rosa, hein? Eu acho que é o rosa Eu acho que é o rosa Eu acho que é o rosa, gente Tenho quase certeza Eu acho que não é o laranja, gente Que ele poderia ter a oportunidade De me matar ali E foi pra lá Laranja não é Pelo visto Ó, emergência, hein? Alguém apertou o botão de emergência Quem que foi? Quem que foi? Vamos botar em mim Desconfiaram de mim Que eu fiquei muito parado ali É o branco Não É ele É ele É eu Isso, não é eu Não Isso Boa, gente Boa Isso aí mesmo Isso aí mesmo Não foi ele que começou Foi ele que começou, velho Falar Ele quitou, velho Ele quitou, mano O cara apertou o botão de emergência E voltou em mim Mas será que ele era o inocente mesmo? Ah, o ruim é isso, né? As pessoas não quitando da partida, velho Como assim, mano? Nada a ver isso aí Nossa, mas voltou em quem? Não existe mais Quer ver que ele era inocente? Nossa Ele era inocente pelo que parece Ou sei lá Ele já não tava aí mais Como ele disse que sou eu Vamos achar que sou eu mesmo, né? Essa é a dúvida agora, velho Tô com medo agora, mano Apertaram de novo Quero ver agora me culparem também De novo Eu vou até deixar Vou até deixar eles me culparem As branco Eu acho que é a rosa Eu acho que é a rosa, hein? Eu não sei quem é E o Goku colocou ele? Então, se o Goku colocou ele Eu vou votar nele também Vamos ver aí Vamos na jogada desse Goku aqui É o impostor Esse Goku é o impostor Votaram tudo no Goku, velho É no Goku? Não, peraí Tem gente que votou no Goku também E pronto O Goku Quer ver aquele inocente? É inocente, seus... Não! Era o outro lá mesmo, mano Era o amarelinho, velho Que safado, velho Aí, era o amarelinho, velho Mas vocês são muito burros Eu ainda votei nele, velho Caíram no papo dele, mano Caíram no papo dele Legal, velho Meu Deus do céu, hein Mas esse é o meu, e Business Coisa que vai passar, velho Com Inscreva ozil Copalli